Na beira da praia E a realizar Jamais eu pensei que um dia podia te conhecer Deus criador desse mundo que me fez viver Fique encantado em ver tamanha beleza É o paraíso que venta por a natureza Meu Deus, eu não posso explicar como estou tão feliz Estar contigo te servindo foi o que eu sempre quis Deus, estou aqui Pra te servir Faz de mim tua vontade Deus, eu quero estar Contigo estar Com Jesus que breve virá Deus, estou aqui Pra te servir Faz de mim tua vontade Deus, eu quero estar Contigo estar Com Jesus que breve virá Fique encantado em ver tamanha beleza É o paraíso que venta por a natureza Meu Deus, eu não posso explicar como estou tão feliz Estar contigo te servir Estar contigo te servindo foi o que eu sempre quis Deus, estou aqui Pra te servir Faz de mim tua vontade Deus, eu quero estar Contigo estar Onde estás Onde estás Com Jesus que breve virá Deus, estou aqui Pra te servir Pra te servir Faz de mim tua vontade Deus, eu quero estar Contigo estar Com Jesus que breve virá Você, eu quero estar Talvez É o mesmo Talvez É o mesmo Talvez